Bom dia povo de Deus! Com dia de sol, quarta-feira, dia da coleta do lixo, no momento biologia de hoje, é com ela. Depois das chuvas, os caras começam a se manifestar. No momento biologia de hoje, com o Imbuá, glória, ai povo de Deus que lindo, este é o Imbuá.